Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo um tema a respeito do relacionamento. O que está acontecendo no seu relacionamento? Estou repetindo esse tema porque algumas pessoas se identificaram no outro vídeo e outras não. Então eu estou repetindo para atender a todas as pessoas que não se identificaram. Quem sabe a mensagem hoje sai para você. Eu tenho dois montes, o Monte Florido e o Monte de Coração. Escolha um monte. Qual monte você escolhe para fazer a leitura? Eu vou procurar a Carta da Dama e a Carta do Cavaleiro. A sua leitura será feita a partir desta carta. Eu vou encontrar uma das cartas, ou a Carta da Dama ou a Carta do Cavaleiro e eu vou ler o que está acontecendo entre vocês. Então vamos lá. Escolha um monte. O Monte Florido, tá? Temos aqui o Monte Florido e o Monte do Coração. Qual monte você escolhe? A Carta das Flores ou a Carta do Coração? Se concentre. Pense na pessoa amada. Vamos saber o que o baralho da Cigana do Ouro irá te revelar. Vamos procurar a Carta, a Carta da Dama. Quando a Carta da Dama ou a Carta do Cigano ou a Carta do Homem aparecer, eu farei a leitura. Estou procurando uma dessas cartas. Não estou encontrando a Carta da Dama nem a Carta do Cavaleiro. Carta da Dama saiu aqui. Então vamos fazer a leitura a partir da Carta da Dama, tá? Vamos saber aqui o que está saindo a respeito do seu relacionamento. Carta do Cavaleiro. Então aqui eu já tenho uma leitura para o Monte Florido da Carta entre a Dama e o Cavaleiro. Já tem uma história aqui. Agora eu vou procurar a mensagem na Carta do Coração. Vamos procurar a Carta da Dama ou a Carta do Cavaleiro aqui neste monte. Vamos saber qual será a mensagem que o baralho da Cigana irá te revelar hoje. Vamos procurar a Carta da Dama ou a Carta do Cavaleiro. Carta da Dama saiu. Então vamos à leitura a Carta da Dama. Vamos procurar a Carta do Cavaleiro. Vamos saber aqui qual será a mensagem. Vamos procurar a Carta do Cavaleiro. Carta do Cavaleiro. Prontinho. Já temos aqui duas leituras. A do Monte do Coração e do Monte Florido. Vamos agora à leitura da Carta Florida. A Carta Florida aqui eu vejo o seguinte. A Carta Florida é essa carta aqui. A Carta Florida eu vejo a Dama. A Carta da Notícia, a Carta da Segurança, a Carta das Flores, a Carta do Coração e a Carta do Cavaleiro. Eu vejo que essa mulher que saiu aqui, neste relacionamento com esse homem, eu vejo esse casal querendo ter realização. Provavelmente pode ser até um pedido de casamento, que essa mulher está aguardando. De repente ela está aguardando ser pedido em casamento. Ela está esperando aí uma confirmação. Olha, ela quer ter a segurança da felicidade porque ela tem um sentimento muito forte por esse homem. Então eu vejo aqui que esse casal está para ter uma segurança no relacionamento. Algo muito feliz, algo muito firme e algo muito verdadeiro. Existe um sentimento muito forte entre essas duas pessoas. É algo firme, uma felicidade total. O coração, olha, batendo forte deste homem por essa mulher e dessa mulher por esse homem. Então, esse relacionamento aqui é um relacionamento feliz, tá? É um relacionamento que terá, inclusive, olha, a segurança, terá a felicidade, algo firme, né? Um relacionamento feliz e um amor sincero com esse homem. Então, esse relacionamento aqui é um relacionamento completo, tá? Eu vejo felicidade, eu vejo segurança, eu vejo amor entre esse casal. Se essa pessoa não está aguardando uma notícia, um pedido de casamento, se esse casal já está unido, já está casado, já tem um compromisso, eu vejo que esse relacionamento ficará melhor ainda, tá? Ficará mais firme através aí de uma notícia que vai chegar, tá? Pode ser até uma notícia de gravidez, uma notícia que vem uma criança, que vai trazer, olha, a segurança para esse relacionamento, tá? Se não for uma notícia a respeito de gravidez, pode ser que esse casal esteja aguardando uma notícia de dinheiro, tá? Ou vender alguma coisa para poder ser feliz, ou abrir um negócio juntos. Estão esperando aí uma mensagem que trará a segurança e a realização dos sonhos e da felicidade desse casal. Então, para você que escolheu esse primeiro monte, o Monte Florido, eu vejo felicidade, eu vejo segurança, eu vejo alegria e eu vejo amor. Amor seguro, amor firme, tá? Algo ancorado, algo firme, olha aqui, tá? É algo, felicidade completa para você que escolheu o primeiro monte. Agora, para você que escolheu o segundo monte, eu vejo esse casal tendo felicidade, tá? Tendo sorte, querendo resolver algumas coisas que estão pendentes, tá? Olha aqui a chave. Eu vejo, inclusive, essa mulher querendo resolver alguma coisa em relação a um sonho, a um projeto, algo que tem a ver com a felicidade e a realização no caminho, tá? Então, eu vejo que essa mulher, ela aguarda ter a felicidade, realização de sonhos, e eu vejo também que os caminhos estão abertos nesse relacionamento. Eu vejo sorte, algo que está escrito nas estrelas. Então, é um relacionamento muito feliz, tá? Eu vejo esse casal caminhando juntos. Eu vejo que esse relacionamento tem tudo para dar certo. E vejo também, olha aqui, no meio saiu a carta das flores, respondendo como harmonia completa, felicidade total, tá? Caminhos abertos, caminhos abertos, soluções. A chave, a chave abre portas, a chave resolve tudo. Então, eu vejo esse casal querendo resolver a vida, querendo resolver a felicidade, tá? E com certeza, esse casal será muito feliz, porque ao lado desse homem tem a carta das estrelas, ou seja, é algo do destino, é algo que está escrito. Então, eu vejo esse casal tendo felicidade completa, realização, sonhos. Vejo essa mulher lutando para ter essa felicidade com esse homem e ela vai conseguir, tá? Ela vai ter o sucesso que tanto ela deseja, ela vai ter a felicidade, ela vai ter a realização. Ela vai realizar um sonho, um sonho de ser feliz, tá? Caminhos abertos, proteção do mundo espiritual, né? Proteção dos anjos de guarda. Então, eu vejo para esse casal aqui, tá? Alegria, felicidade, caminhos abertos, felicidade completa, realização de sonhos e algo que está escrito. Algo que estava escrito nas estrelas. Então, esse casal aqui será muito feliz. E eu vejo essa mulher lutando, brigando pela felicidade, conseguindo realizar tudo aquilo que ela gostaria, realizando os sonhos com esse homem, tá? Então, para você que escolheu o monte número 1, o leque número 1 ou o leque número 2, eu vejo felicidade total, tá? Em relação a vocês. Agora, eu vou fazer aqui uma confirmação com umas moedas, as moedas ciganas, para ver o que as moedas falam em relação ao primeiro monte, que é o leque florido, tá? Vamos ver aqui se esse casal terá a felicidade que tanto eles desejam ter em relação ao amor. Vamos lá. Vamos ver aqui o que saiu em relação ao amor. Aqui, me diz o seguinte, tá? Vejo que esse casal terá sucesso, terá felicidade, tá? Mas aqui eu vejo também que é necessário que o casal reflita a respeito da impulsividade, tá? Então, de repente, eu vejo ou ela ou ele agindo por impulso. Então, é necessário que controle um pouco essa impulsividade, né? Para que vocês possam ser felizes. Eu vejo tudo dando certo, eu vejo realização, eu vejo felicidade. Mas é necessário que controle um pouco, né? Que eu vejo um ou a dama ou o cavaleiro agindo por impulso. Então, aqui só diz para controlar um pouco essa impulsividade, mas tem tudo para dar certo, tem tudo para ser feliz. Agora, vamos saber aqui a respeito desse leque, tá? Que é o leque do coração. Vamos saber qual é a mensagem que a cigana fala em relação a esse casal, tá? Aqui me diz o seguinte, que tem tudo para dar certo, mas existe uma incerteza no coração dessa mulher, tá? Essa incerteza saiu aqui. Então, aqui diz para ela lutar, tá? Conforme saiu a carta da chave, que ela irá vencer. Ela vai realizar os sonhos, ela vai ter felicidade, ela vai ter caminhos abertos. Então, ainda existe uma dúvida no coração dessa mulher. E é por isso que as moedas responderam como uma incerteza, uma dúvida em relação ao coração dela. Mas aqui, o jogo saiu positivo. Com certeza, vai vencer. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Um beijo, meu queridos, e até o próximo vídeo.